E aí galera, estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas, Falcon BMS 4.33 para recruta. O vídeo anterior eu usei o AGM-65D Maverick, vamos fazer um teste aqui também com o AGM-65G no mesmo estilo de configuração, no alvo pré-determinado, no caso aqui vamos inserir as coordenadas, viu? Nosso alvo será essa antena de radar aqui, vamos dar um Recon aqui. É estação de TV, no caso aqui, né? É o nome. As coordenadas dele é 29, 53, 7, 4, 7, 34, 18, 2, 4, 1, a elevação dele é bem alta, é 31, 37. Vamos lançar um AGM-65G bem nesse alvo aqui. É aquela história, Falcon BMS 4.33 para recrutas, armamento simples, configurações simples. Vamos voar! E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave? O procedimento é o seguinte, decolar, apontar mais ou menos para o rumo para onde está o nosso alvo, configurar o armamento, chegar no lá próximo do alvo, atirar. Só que o nosso alvo está a mais ou menos 80 milhas náuticas, vou ter de editar o vídeo aqui para não ficar longo. Mas a parte da configuração, vou mostrar toda ela para vocês. Por isso, visualiza aí, bora lá, vamos subir. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Bora lá, vamos subir primeiro. Estamos aqui no Teatro de Israel. Eu resolvi mudar um pouquinho, para sair daquele vídeo, né? Terreno lá é tudo verde, vi. Vamos pegar um pouco de deserto aqui. Vamos economizar combustível, apesar de eu ter 8 mil libras. Uma missão dessa era para ter um tanque de combustível, né? Mas eu tenho, você quer ver? Aqui, ó. Quase que eu queimi a língua, eu tinha esquecido. Pera aí, só apontar ele aqui e configurar o nosso armamento. Piloto automático na mão. Estou esperando que o piloto automático do AV-8B se réu lá no DCS World. Sai o mais rápido possível, que piloto é esse estranho sem piloto automático, que é uma tortura. Laser, Master Arma ligado. Opa, para cima. Modo AG. Vamos usar o laser também, né? Vamos configurar o famoso laser. Zero, cinco. Dessa setinha, dá zero de novo. Desculpa aí. Ele vai configurar o laser para combate. Tem que subir, filho. Vamos voltar aqui. O armamento aqui gasta 3 minutos para carregar. Só que não vamos esperar isso tudo, não. Vou editar o vídeo aqui. Enquanto ele carrega aqui, aguarda um instantinho aí, pessoal. Vamos ter que subir até o waypoint. O waypoint, filho. Foi coordenadas que eu peguei. Só peguei as coordenadas do alvo. Alvo pré-determinado. As coordenadas. Vamos entrar em list 1, que é destino. Vamos criar um waypoint aqui. Vamos criar um waypoint 20, para mudar um pouco, né? E dá enter. 2 de norte. As coordenadas, ela é 29. 29, 53. 7, 4, 7. 7, 4, 7. Eu acho que foi isso mesmo. 7, 4, 7. É de oeste. 34. 18. 2, 4, 1. A elevação lá é 31, 37. Estou olhando aqui, porque está anotado aqui na perna, seu. 31, 37. Beleza. Vamos colocar esse número aqui, só para preencher a linguinha. Pelo que eu vi, até agora, não tem... Não muda tanto para nós. No caso aqui, que é uma simulação simples. Beleza. Beleza. Vamos sair aqui. Agora é só aguardar chegar o waypoint 15. Só mudar ele aqui. 15, não. 20, né? Nossa senhora. Por que eu não peguei um número menor? Beleza. Onde ele está aqui, ó? 78 milhas. Prática... Opa. 80 milhas de distância. Vai demorar chegar lá, seu. É por isso que... Eu vou ter de editar o vídeo aqui. Já, já eu volto. E aí, galera. Já estamos aqui de volta. Próximo do alvo. Vamos terminar a nossa configuração aqui. É... Ó o nosso alvo ali, em cima do nosso waypoint de navegação. Vamos travar ele aqui. Ó, quer travar, não. Ué, não quer travar? Tudo bem. Não tem problema, não. Fica aí. Que já, já eu volto. TGP. Esse TGP aqui do Falcon BMS não é igual ao da... Não é igual ao lado do DCS, não, pessoal. Ele é ceguinho que dói. Enxerga mal. Só a partir de 20 milhas que você consegue enxergar alguma coisa. Vamos ligar o Maverick aqui. Ligar não. Ligar já está ligado, né? Vamos colocar em linhação. Beleza. Aí, ó. À direita temos o Maverick. E à esquerda temos o TGP. E lembre-se bem. É um alvo através de coordenadas. Estamos a 30 milhas do alvo e se aproximando. Aqui, ó. Pré. TGP. Não chega a nada nessa distância. Opa. Velocidade baixa. Aumentar um pouquinho que ele para. Ah, olha lá. É aquela famosa velocidade de transição. Vinte e sete milhas. Vamos dar um zoom aqui. Olha o nosso amiguinho ali, ó. Ponte. É. Está explicado por que ele não ia travar. Só trava através de área. Alguns prédios não travam tão bem, né? Tudo bem. Isso não é problema, não. 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 Sem problema. Pelo sensor aqui dá para ver. Do Maverick. Vamos passar em só e para o lado direito. Ele está do lado esquerdo. Beleza. Vamos chegar... Aqui é um zoom, ó. Pequeno, mas é. Um pouquinho para a esquerda. Esperar de travar. A área de lançamento aqui. Opa. Aqui, ó. A setinha. Aqui no road. Vamos ficar nessa vista aqui. Tem que travar, né? Você passa aqui para o lado de cá. E destrava ele. Volta para cá. E trava ele. Olha lá. Travadinho, ó. Para lançar. Lança, lança, lança. Foi. Alvo pré-determinado. Volta para cá. Vamos ver o show. O missão. O missão acertando ele. O missão acertando ele. AGM-65G. Vai ser difícil manter essa tela aqui. Vamos travar nele para ficar mais fácil. Vamos travar nele para ficar mais fácil. Pronto. Pega, pega. Cadê o missão? Deve estar chegando. Olha lá. Alta tecnologia. Vamos dar um zoom aqui. Vamos trocar a imagem. Para a térmica. É isso aí. Alvo destruído. É isso aqui que eu queria mostrar no vídeo anterior. Só que... O alvo lá não cooperou. Isso aqui é quando é coordenadas pré-determinadas. Agora, você pergunta. Poderia ter feito isso com a bomba, né? É. Poderia ter feito isso com a bomba. E aí Sim. Eu vou ter feito isso com a bomba. Emрипus Domingos 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 Obrigado.